É uma operação de trânsito? O que você bebeu? Foi só cerveja? Foi. Sofa, 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 sofa. O seu deu bem alto, cara. Mais do que o dobro. Latas, garrafas de cerveja e outras bebidas alcoólicas no interior de carros. E condutores bebendo ao volante. Essa é a realidade de boa parte de motoristas no trânsito, nas grandes cidades, durante as madrugadas. Isso é o que diz a polícia. A operação Direção Consciente, da DICT, de Anápolis, flagrou nos dias 29 e 30 de novembro, 45 motoristas dirigindo embriagados ou sob efeito de outras drogas. Destes, 11 foram presos em flagrante. O seu teor, ele não deu embriaguez. Só que como a gente está vendo que o senhor está alterado, pelo consumo da cocaína, é o mesmo crime de embriaguez ao volante. O senhor vai ser conduzido para a delegacia, vai ligar para alguém habilitado que não bebeu para dirigir o carro do senhor para pegar lá. A polícia civil, o PRF, a PM, registram de forma preocupante o crescimento desse delito com essas outras drogas usadas e também o índice de alcoolemia. Não são só o número crescente de motoristas presos que preocupam, mas o índice de alcoolemia. Eles estão dirigindo cada vez mais embriagados. O IPEA, um respeitado Instituto de Pesquisa, registrou em 2024 um aumento de quase 13% no número de mortes vinculadas ao trânsito e um terço deles vinculadas à embriaguez ao volante, o que assenta o alerta para as forças de segurança sobre a gravidade dos crimes de trânsito. Desde a implantação da DICT em Anápolis, a operação Direção Consciente acontece sempre aos fins de semana. Mesmo com tantas operações sendo realizadas, o número de motoristas flagrados dirigindo bêbados surpreende. Segundo a polícia, chega a assustar o número de prisões em flagrante de motoristas dirigindo sob efeito de maconha, cocaína e remédios psiquiátricos. Importante reprisar que não é só a bebida alcoólica que materializa esse crime. Qualquer droga, como a maconha, a cocaína, soníferos, ansiolíticos, vendidos normalmente e usados maciçamente pela população, quando afetam a capacidade psicomotora, são suficientes para preencher os requisitos e materializar esse crime. Então, o motorista que consome uma droga que afete a capacidade psicomotora, afete e interfira nos reflexos, no senso de distância, na capacidade de resposta, praticam esse crime e podem ser presos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.